Com certeza você já se pegou pensando em como poderia melhorar a sua casa ou apartamento, não é mesmo? E muitas vezes a nossa casa tem um potencial muito grande de se tornar um espaço ainda melhor, mas a gente se apega a soluções comuns que não dão o mesmo efeito que esperamos. Pode ser que talvez o que você esteja precisando mesmo é de uma grande transformação. Por isso no vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 ideias para transformar totalmente sua casa e deixá-la ainda mais linda e aconchegante. São ideias simples e fáceis de aplicar e que você pode começar agora mesmo, sem aquela barulheira toda de quebra-quebra e sem gastar rios de dinheiro em lojas de decoração. Meu objetivo é te ajudar a fazer a transformação que a sua casa tem o potencial de ter. Mas às vezes a palavra transformação pode assustar porque parece que você vai gastar rios de dinheiro. Nem sempre precisa ser assim. Você pode fazer uma solução simples, poucas mudanças, mas que vão gerar grandes impactos. Algumas soluções podem ter uma forma simples de executar, já outras um pouco mais complexas, mas aí vai dar sua coragem de botar a mão na massa. Eu sou Denise Ferreira, designer de interiores, e meu objetivo é sempre trazer conteúdos voltados à casa e ao bem-estar. Se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho que vem muita coisa legal por aí. Aproveita e me segue nas redes sociais, os links estão aqui na legenda. E se você tem alguma dúvida com relação à reforma, decoração ou designer de interiores, coloca aqui nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. Seja no teto, paredes ou até mesmo no chão, a iluminação faz toda a diferença. Vamos começar falando então da primeira dica, a iluminação. É a mais importante de todas as dicas. Para escolher a iluminação ideal, é necessário prestar atenção na temperatura da luz. Quando falamos de luz quente ou luz fria, não nos referimos ao calor físico da lâmpada, e sim à tonalidade de cor que ela fornece ao ambiente. Quanto mais quente a luz, mais amarela ela fica. Em um quarto, que é um ambiente de relaxamento, pode ser utilizado lâmpadas quentes. Deixe as luzes brancas para os centros cirúrgicos, que é um espaço de extrema atenção e tensão. Nossa indicação como arquitetos, designers, é que em todos os ambientes de descanso, como quarto, sala, sacada, sejam utilizadas lâmpadas com temperaturas abaixo de 3 mil kelvins. A iluminação pode ser feita de forma decorativa, são de fácil instalação e causam uma grande transformação no ambiente. O segredo é distribuir os pontos de luz no ambiente, além do ponto convencional no teto. Arandelas, abajures, iluminação direto nos móveis, são ótimas soluções para quem não possui um forro de gesso, por exemplo. Essas soluções podem te ajudar a assistir um filme deixando o ambiente escurinho, apenas com uma luz de apoio. Existem dois tipos de arandelas, as que precisam de um ponto elétrico, exatamente no local onde serão instaladas, e as que são fixadas na parede e possuem um fio, que pode ser ligadas em qualquer tomada. Para uma transformação imediata, sem reformas, procure os modelos de tomadas. A segunda dica é para você investir nas portas. Aquela porta que se destaca, que chama atenção, muitas vezes o condomínio não permite que a alteração seja feita por fora. Mas pelo lado de dentro você pode fazer como você quiser. Uma porta com uma pintura de destaque na sua sala tem um impacto bem legal na decoração e traz bastante personalidade para o seu ambiente. Da mesma forma que pintar as portas, pintar, decorar, iluminar corredor, também dá um super destaque e uma transformação total na sua casa. Agora me conta, qual dessas transformações você é louco para fazer, mas não teve coragem ainda? Deixe aqui nos comentários. Dê uma cara nova ao seu banheiro. Reformar o banheiro pode ser uma coisa muito cara, mas se você abrir um pouco a cabeça e sair do padrão, você consegue transformar o seu banheiro sem fazer obra ou reforma. Existem tintas especiais para você pintar o azulejo antigo e deixar o seu banheiro com uma cara super nova. E não precisa pintar tudo da mesma cor não. Misturar cores, pintar faixas, pintar somente o teto ou pintar o chão na mesma cor que as paredes, existem inúmeras possibilidades para dar uma renovada no ambiente. Usando as mesmas técnicas de pintura dos azulejos do banheiro, renove a aparência da sua cozinha. Pintar os azulejos somente nas áreas visíveis, como por exemplo sobre a pia, já vai dar uma outra cara para a sua cozinha. Mas isso vale também para as paredes onde não tem cerâmica. Renovar a pintura nunca é demais. Essas foram as 5 dicas para transformar o seu ambiente. Se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários qual dica você com certeza faria e qual você não teria coragem de fazer. Até o próximo vídeo!